Música Ah, xerrilo, não é que eu tô gravando o vídeo? Tá me atrapalhando, vou conversar de novo Oi gente, tudo bem? Estamos aqui fora Aproveitando que deu uma diminuída no trânsito Porque aqui é difícil de gravar, muito barulho Ai, xerrilo tá atrapalhando Fica quietinha aqui Hoje eu vim falar sobre cinco simpatias que eu conheço Eu conheço desde criança Muitas delas eu aprendi em casa com a minha mãe E algumas ela aprendeu com as amigas, com a família dela Então essas cinco simpatias eu trago da minha família Aí eu já introduzi na família do meu marido E eles fazem também, eles curtem Então é legal Eu vou falar então das cinco A primeira dica que eu dou A primeira simpatia que eu sempre faço Desde faz muito tempo já que eu faço Que é passar o ano novo, passar a virada com roupa branca A roupa branca ela simboliza a paz Né? Tá vendo? Como eu vou dizer Essa branca aqui No dia primeiro você queira usar outra cor Por exemplo, cor de rosa Pra quem busca um novo namorado Busca um novo amor Pra quem busca uma paixão Então usa vermelho Ou saúde, esperança Você pode passar o dia primeiro de verde Mas que a virada na festa do Réveillon Então você passa de branco E você vai sentir aquela paz Vale a pena É muito legal Faz muito tempo já que eu uso branco na virada E faço questão que meus filhos também sigam Eles são meio rebeldes Às vezes eles querem Às vezes não querem Então sabe como é que é Seguindo também a parte de roupas Compre pelo menos uma muda Tá? Uma peça de roupa nova É legal que você passe a virada com uma peça de roupa nova Uma hora da sorte Porque eu sempre faço Faz muito tempo que eu faço isso Às vezes Eu nunca esqueço Sempre compro uma peça de roupa nova Pra cada um da família Então nem que seja uma cueca pros meninos Ou camiseta Ou bermuda Se for a roupa completa Melhor ainda Mas Uma peça já é o suficiente É bem legal De você passar pelo menos Com uma peça de roupa nova Essa é a dica que eu dou Se você busca riqueza Você usa uma calcinha amarela É legal Ou Uma calcinha rosa Né? Conforme o que você queira Que o ano te traga Então seria a minha segunda dica A primeira é passar de branco A segunda é com uma peça nova Terceira dica Não deixe de comer a lentilha A famosa lentilha Que eu acho que todo brasileiro conhece Porque a lentilha simboliza Moedas São os grãozinhos Que simbolizam fartura Então pra não faltar Alimento Não faltar nada Durante todo o seu ano Se garanta com Uma Uma panela lá de lentilha Pra você Pra sua família Que é bem legal Eu gosto Eu sempre faço E Desde que Eu conheci a família do meu marido Sempre sou eu que Que cozinho Que faço a parte da lentilha Aí meu marido já faz a parte do peixe Faz Outros pratos Tá? A terceira dica que eu dou Não esqueça da lentilha na ceia Na ceia do ano novo Tá? Quarta dica A quarta dica que eu dou É em relação à uva Eu acho que Pouca gente conhece essa Essa eu aprendi Acho que com uma família italiana Que ensinou a minha mãe E aí foi muito tempo Já que a gente usa Essa tradição São 12 grãos de uva Pra cada pessoa Que está na festa Que está Na ceia lá com você Se é você E seu marido Ou você Seu namorado Ou sua amiga Não importa Então você coloca Num pratinho Num copo Num matar Sei lá O que você quiser 12 grãos pra cada um Cada grão Simboliza Um mês do ano Então são 12 E isso simboliza fartura Então você come aquele grão Você garante aquele mês E aí você come os 12 grãos Você se garante Pro ano inteiro É bem legal Eu acredito Sempre funcionou pra mim Aí Qual é o tipo de uva Que você quer? Tem a uva A uva comum A uva isabel A uva itália A uva Dedo de dama A uva rubi Então você escolhe Quanto mais graúda A uva Provavelmente mais fartura Então eu sempre Opto pela uva branca Que eu acho bonito Porque fica uma decoração Bonita na mesa Mas qualquer uva Eu tava vendo Tá gente Pode É importante que Você coma Nas 12 badaladas Do relógio Você vai comendo O grão Então começou Da meia noite Você já come os 12 grãos Pra garantir E logo em seguida Então você brinda Com Com espumante Ou com champanhe Mas não deixe de brindar Quem não pode Tomar bebida alcoólica Existe Bebida sem álcool Pra Espumante Sem álcool Tá? Pra vocês não deixarem de brindar Quinta e última simpatia Então Eu gosto muito De passar o ano novo Na praia Adoro Sabe Tem anos que eu não consigo ir E tem anos que Muitos anos Desde que eu conheci meu marido Quase todos os anos A gente passa na praia Porque eles tem casa lá E é lá que a gente vai passar esse ano Então Quando eu chegar lá Eu vou filmar pra vocês Só que vocês vão ver o vídeo só depois Porque Lá não tem internet Então Mas eu vou filmar Vou mostrar pra vocês Vou registrar tudo Eu gosto de passar na praia Porque A minha quinta simpatia É exatamente isso É dar três pulinhos na água Depois da meia noite Depois que você brindou Abraçou todos os Seus familiares Seus amigos Você vai lá na praia Lá na água fria E Dá os três pulinhos Tá Não deixa de dar os três pulinhos Se você não tá passando Não pode passar na A virada no litoral Se você não for passar A virada no litoral Dá três pulinhos em casa Também Serve Vai valer Tá tudo valendo Mas Essas cinco simpatias São bem interessantes Eu vou contar pra vocês Uma simpatia Que a minha chogra Contava pra mim Que achava bem engraçado Ela disse que tinha uma amiga Que tinha como simpatia Sempre comprou uma toalha nova Pra forrar a mesa do Réveillon E aí um dia Ela perguntou pra essa amiga Mas Vem cá E comprar a toalha nova Pra botar na mesa Funciona? Essa simpatia funciona? Funciona mesmo? Aí a Amiga disse assim Bom Todo ano Eu tenho dinheiro Pra comprar uma toalha nova Então funciona Exatamente isso Gente O importante é você acreditar Se você acredita Que o criando Vai dar certo pra você Que vai dar tudo certo Renove suas energias É como se fosse zerar Zera Começa tudo de novo Porque você Não Você entra ano Sai ano Se você continuar Você vai dar mesmo E se Não Para Para tudo Renove suas energias Ouça músicas que você gosta Esquece os problemas Os problemas todos tem Relaxa Zen Sabe Se você sabe meditar Beleza Medite Ore Ore bastante Se isso Isso te faz bem Mas acredite ainda Nas pessoas Acredite no amor Desejo felicidade Para todos Porque Assim É recíproco Tudo que você desejar Para alguém Vai vir em troca Às vezes até em dobro Para você Então Seja grata Seja grata Pelo Pelo ano que passou Por mais dificuldade Que você teve Um ano novo Está chegando Cheio de De novidade Cheio de 365 dias 366 dias Vamos ter Ano bissexto Então São É o futuro É o presente O presente de hoje Que você vai escrever No futuro Vai Você é responsável Pelo seu ano Então não adianta Só ocupar o governo Você Pode começar As suas metas hoje Começar tudo Não deixe para depois Não deixe para amanhã Segunda-feira eu faço Não, gente Mentalize Onde você quer chegar Quais são as suas metas Traze Traze seus planos Para o ano novo Planeje Aquela sua A sua viagem Tão desejada Faça acontecer Não espere Cair no céu Não espere O dia de amanhã Amanhã eu faço Não, gente Sempre Pare Sempre tem tempo Nem que for Cinco minutos Para você Reserve Cinco minutos Para você Para você orar Para você meditar Para você Colocar No papel Suas metas Seu projeto de vida Seu planejamento Vai em frente O ano está nascendo Cheio de De dias maravilhosos Para você curtir Para aproveitar Para agradecer Para amar Para desejar felicidade Para você Para sua família E eu desejo Tudo de bom Para vocês todos E é isso Então Eu me despeço por aqui Um feliz ano novo Para vocês todos A gente se vê Ano que vem Ano que vem Vai haver mais vídeos Podem esperar Vão ser novidades No canal Vamos fazer esse canal Bombar Vamos crescer Espero trazer novidades Espero trazer um pouquinho De cada coisa Porque tem Muita gente assistindo Eu sei que o meu O meu canal é variado Então Muita gente gosta de alguma coisa Não gosta de outra Então estão assistindo O que realmente gosta Então não tem importância O importante é que vocês estão aí Estão comigo São novos amigos Que eu fiz Ao longo deste ano Até a Xerri É nova esse ano Porque eu não tinha Xerri Né? Desejam feliz ano novo Para todo mundo Ali, filha Vai lá Olha ali Feliz ano novo Para vocês Feliz ano novo Para vocês Isso aí E assim Esse ano A gente vai passar com a Xerri Porque a Xerri Nasceu em abril A gente não tinha Xerri Até pouco tempo E ela veio só Somar a alegria Aqui em casa Porque A gente não tinha cachorrinho Eu sempre quis Ter um cachorrinho Aí, olha só gente Meu marido Dizia assim Para mim Quando a gente Estava namorando Ele dizia assim Ah, vamos casar E vamos ter filhos E eu dizia Não Vamos criar cachorro Agora que meus filhos Estão criados Eu falei para ele Agora os filhos Estão criados Vamos criar cachorro Aí ele diz Então tá Então, bom Podemos Mas a gente mora em apartamento Como é que a gente vai fazer Bom, compramos um de bolso Pronto, né Aí está aqui a Xerri Para quem não conhece a Xerri Tem muitos vídeos Da Igaz aí no canal Ela é bem novinha ainda Ela está com 7 meses agora E é uma companheirona Adoro ela Adoro, adoro Foi a minha melhor aquisição De 2015, gente Adoro a Xerri Adoro vocês todos Obrigada pelo número de inscritos Vamos fazer nosso canal crescer Ano que vem Vamos embora Vamos ver Ano que vem Quando eu filmar Esse vídeo Das simpatias Vamos ver Quantos inscritos nós estamos Nós estamos chegando A 900 Acho legal E vamos Progressão geométrica Progressão aritmética Não é minha área matemática Mas é por aí Bora Bora Hora dos 2016 Tchau, gente Beijão para vocês todos Até 2016 Gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo para vocês Um vídeo muito especial para o ano novo Não sei vocês Mas eu sempre faço simpatias na virada do ano E sempre funcionou Vou contar para vocês as cinco As principais As minhas cinco simpatias principais que eu faço Há muitos e muitos anos E cada vez eu vejo que vale a pena Porque tudo o que eu acredito funciona Então vamos lá A primeira Sacrifício de cabras Desenho de pentagramas E louvação ao diabo Aí estão as simpatias Sai fora Deixa eu gravar meu vídeo Esses cabros não param de passar E o filho incomoda Então vamos lá As minhas cinco principais simpatias que eu faço As minhas cinco simpatias estão em ordem de grandeza A que eu gosto mais E a que eu sempre faço Está em primeiro lugar E a última Vai depender de onde eu vou passar Vocês vão entender Não, eu quero gravar Ai, Cris, tome Acabou a camisa Mas gente, gravar por fora é E aí